Olá galera beleza galera passando aqui para deixar mais um vídeo né falar para vocês sobre o mercado né o que que eu acho dessa alta é surreal do bitcoin do ethereum e de algumas altcoins é falar um pouco sobre a bidal enfim vamos falar um pouco sobre o mercado em geral de criptomoedas antes de começar clique aqui abaixo se inscreva no meu canal clique no sininho para receber todas as notificações né então bora para o vídeo bom então pessoal hoje nesse vídeo aqui tá sendo nessa caminhada da tarde e vamos falar sobre o bitcoin né o bitcoin ele subiu ainda mais né eu tô fora do mercado uma vez que eu tinha vendido 100% tava em tether é sobre o bitcoin eu queria falar para vocês né para que vocês tenham né o próximo o próprio discernimento de cada um porque é 99.9 né youtuber dos youtubers estava falando que o bitcoin ia cair ia corrigir e como sempre o bitcoin né deu um uma enganada na galera né deu uma violinada e continuou subindo isso é bom isso é legal e a gente sabe que essa subida aí é por causa da entrada né do 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 de grandes players aí do do mercado tradicional que tá entrando no bitcoin empresas privadas que também tá aderindo ao bitcoin então é muito legal e junto com o bitcoin eu acho que os grandes projetos também todos é de forma geral irão crescer né na alta das altcoins é a gente viu etéreo etéreo bateu 700 dólar e eu acredito muito né eu acho que o etéreo vai voltar a níveis de mil dólar 1500 2000 dólares né uma vez né que a gente sabe do verdadeiro valor do etéreo né da sua utilidade né para o sistema da de criptomoedas a chainlink é um projeto muito bom a a a polkadot muita gente que aderiu na polkadot e é uma e ela cresceu muito no ranking então se ela cresceu é porque o projeto é bom a gente tem algumas defies também que tá crescendo e que vem se mantendo né não virou modinha entrou e já sumiu não ela entrou cresceu e tá aí ou seja o projeto é muito bom também e é isso gente do bitcoin é confio no discernimento de cada um não fica seguindo que os os youtubers falam porque a grande maioria é só especulação cada um tenta adivinhar uma coisa e ou outra mas não necessariamente aquilo vai ocorrer é lembra que eu falei pra vocês que eu tinha investido na 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 ripple né eu vendi já fiz uma lucratividade agora a ripple tá caindo de novo então é a gente não sabe o que vai acontecer eu por enquanto já fiz o meu lucro com a ripple um lucro legal fiz o meu lucro com a sol na paridade usdt naquela estratégia de quando a moeda cai lá embaixo eu entro com a moeda mas a gente tem que eu só queria deixar uma observação quando vocês forem entrar tem que pensar em duas coisas três coisas é volume volatilidade e olhar também se essa moeda não está tendo uma correção por exemplo para moedas que acabaram de entrar na binance como aquela um inch lá é e ela caiu agora uns trinta por cento aquilo ali é correção tá pessoal então é não em moedas recém lançadas não se deve usar essa estratégia somente essa observação que eu quero fazer para vocês e para a bidal é que eu fiz agora né recentemente eu tinha vendido a bid né tinha feito swap para etéreo recentemente eu vendi o etéreo transformei em dólar uma quantidade tive um uma lucratividade aí em relação ao que eu tinha de 500 dólar é porque o etéreo teve uma valorização eu tinha 10 etéreo então eu comprei um valor e acabei vendendo agora né na uniswap troquei troquei por por dólar e agora estou né esperando estou com uma uma quantidade boa de bid e vou esperar a bid cair para eu fazer uma uma entrada nela agora né se ela se ela se ela der uma caída vou fazer uma entrada e fazer uma uma pequena lucratividade tanto lucratividade quanto a adesão de uma quantidade maior de bid imaginando que agora a gente tem dois cenários da bid a gente tem uma expectativa muito grande da bid ser inserida numa grande exchange talvez Coinbase talvez talvez a Binance então a gente tem essa expectativa essa essa esse sonho né algumas pessoas isso até é um sonho né é e uma outra coisa também que a gente está na expectativa é a finalização da mainnet finalizando a mainnet e colocando ela para rodar com todas as seus parceiros dentro da da blockchain da bid eu acredito muito na valorização da moeda desse desse toque ainda mais talvez seja mais importante a finalizar é a mainnet do que propriamente e para uma grande exchange ou uma outra exchange que não seja a Binance agora se ela for para Binance aí teremos uma valorização extraordinária que vai levar pessoas a ficar milionários ou vai levar pessoas a ficar muito bem de situação financeira porque né como eu existem muitas pessoas que têm uma quantidade muito grande de bidal beleza pessoal era isso que eu queria passar para vocês espero que tenham gostado se gostou curte comenta compartilha e bora lá valeu